Oferecimento, Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Boa noite, está no ar o Jornal da Alterosa. Veja os destaques desta edição. Ladrão Papai Noel fica preso em chaminé de restaurante após tentativa de furto. Bombeiros resgatam operários pendurados em andanha a 50 metros de altura. No esporte, o jogaço do Cruzeiro hoje à noite contra o Corinthians pela final da Copa do Brasil. E ainda, as opções de viagens baratas e de última hora para o feriado de 12 de outubro. O Jornal da Alterosa começa agora. Um homem ficou preso dentro de uma chaminé depois de tentar invadir um restaurante nessa madrugada em Machado, no sul de Minas. Ele teve que ser resgatado pelos bombeiros que levaram 4 horas para desentalar o ladrão Papai Noel. Segundo os militares, o homem de 40 anos tentou entrar em uma churrascaria de Machado que estava fechada. Ele passou pelo telhado, entrou na chaminé e acabou preso. Os bombeiros de Alfenas foram acionados. Eles constataram que o único local para retirar o homem era pela parte inferior da chaminé. A parede teve que ser quebrada. Após isso, tiveram que abrir a lataria da estrutura da chaminé. Foram 4 horas de trabalho. O homem foi resgatado e estava com o corpo todo coberto por fuligem e também carvão e óleo. Ele foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital Municipal de Machado. Luciano Felício de Oliveira, que tem passagem por furto e roubo, recebeu alta do hospital e foi liberado pela polícia. Você anda com o celular na mão, pela rua, respondendo mensagem? Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública mostram que o número de roubos e furtos de celulares em Belo Horizonte aumentou comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo a Polícia Militar, a distração e o comportamento das pessoas é o que mais contribui com o crescimento desses registros. O celular se tornou um item indispensável na vida das pessoas. Basta alguns minutos no centro de BH que é possível flagrar muita gente caminhando com o celular na mão. E é aí que mora o perigo. Pois o mau hábito de usar o aparelho em lugares propícios a assaltos facilita a ação dos criminosos. Nos oito primeiros meses deste ano, Belo Horizonte registrou 12.281 furtos e roubos a celulares. Uma média de 51 ocorrências por dia. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, houve um aumento de 24,8% no número de furtos de celulares este ano em BH. Em comparação ao mesmo período de 2017, que teve 9.840 ocorrências. As formas de prevenção que são as melhores é exatamente fazer com que o acesso às mídias sociais que via de regra retiram a visão periférica seja feito em um ambiente controlado. Eu vou entrar num shopping, numa loja ou num bar, eu preciso ficar atento, eu olho alguma mídia social nesses lugares mais controlados com tranquilidade. Além disso, nas questões de furto também, há o que nós chamamos do ilusionismo promovido pelo infrator. Se você está numa mesa de bar, por exemplo, e você deixa o seu telefone em cima, muitas das vezes alguém chama atenção do lado esquerdo, por exemplo. No momento em que você olha, outros aproveitam para arrebatar esse bem, assim como bolsas, tiracolos, que algumas mulheres deixam também penduradas à cadeira. Eu não ando com o celular na bolsa não, sempre guardadinha, a bolsa sempre na frente. Eu não tenho medo não, que eu conto com a paz de Deus. Já me levaram o meu celular, mas não encostando a minha integridade, eu fico super feliz. O meu celular está dentro do bolso, nem estigando, tem um bolso tão fundo aqui, ó. Se eu limpar a mão, a mão dele fica lá dentro, tem uma ratoeira aberta. Os furtos acontecem em locais com grandes concentrações de pessoas, como aqui no ponto de ônibus e até mesmo dentro dos coletivos. Moça do céu, me fala que você não tem medo de ser roubado o celular, e não? Medo até tem, né, mas o que pode fazer? O Brasil de hoje em dia? Mas não é apenas o comportamento das pessoas que tem contribuído para a estatística. O ato de comprar o produto roubado faz com que o número de vítimas aumente. Muitas pessoas buscam adquirir um aparelho de origem duvidosa. Inclusive, inscrito no crime de receptação, que você precisa perceber se um bem custa na média de R$ 1.500, R$ 2.000, não pode estar sendo vendido a R$ 200. Está preso o suspeito de envolvimento no desaparecimento de uma mulher que foi vista pela última vez na rodoviária da capital. Alexandre da Rocha Salgueiro, de 45 anos, foi detido pela polícia militar em Betim, na região metropolitana. Ele foi capturado no bairro Vila Cristina, em Betim, e trazido aqui para a delegacia de desaparecidos de Belo Horizonte. O homem prestou depoimento à noite. De acordo com a assessoria da polícia civil, nenhuma informação será repassada para a imprensa. As investigações são sigilosas. Alexandre foi encontrado após a divulgação dos vídeos do circuito interno da rodoviária, em que é possível ver Marta saindo de um ônibus antes de desembarcar. A mulher, que parece desconfiada, pede informações ao motorista. Ela desce e é abordada pelo suspeito. Se afasta para conversar com o carregador de malas e depois sai com o rapaz que a abordou na porta do ônibus. Outra câmera mostra Marta sentada conversando com Alexandre e depois eles saem juntos da rodoviária. Marta continua desaparecida. Três homens ficaram pendurados em um andaime no alto do edifício Maleta, no centro da capital. Os bombeiros fizeram o resgate dos operários, que estavam a cerca de 50 metros de altura. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram o andaime pendurado no alto do prédio. Um lado do equipamento se soltou, mas a trava foi acionada e evitou a queda. Os operários que estavam no balancinho ficaram desesperados. Era o primeiro dia de trabalho de um deles. O acidente foi no 28º andar aqui do edifício Maleta, um dos mais tradicionais de Belo Horizonte. Três funcionários de uma empresa terceirizada, que faz um serviço de reforma no condomínio, ficaram presos no andaime desnivelado. Foi preciso acionar o corpo de bombeiros. Várias equipes trabalharam no local e os funcionários foram resgatados sem ferimentos. A equipe chegou a pensar em usar técnica de rapel para o socorro, mas não foi necessário. Os bombeiros fizeram o salvamento dos operários pela janela de um apartamento. Demoramos aproximadamente 10 minutos para fazer a localização exata do apartamento, que daria acesso mais fácil. E a partir daí, coisa de mais uns 10 minutos também, fizemos socorro desses três indivíduos aí. Esta vizinha se preocupou. Ela disse que o vento forte faz o equipamento balançar e que várias vezes temeu por um acidente. O que balança muito é por causa do vento, né? Às vezes é um vento mais forte. Mas eles até colocaram essa proteção aqui, né? E que ajuda um pouco. A empresa terceirizada não permitiu que os homens socorridos dessem entrevista. Mas segundo os bombeiros, eles usavam equipamentos de segurança e estavam bem após o resgate. As causas do acidente ainda serão apuradas. Recebeu alta do hospital a criança de 5 anos de idade que conseguiu sair do buraco onde o carro caiu depois de um acidente na BR-050 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O pai, a mãe e o irmão dele morreram na ocorrência. A família do interior de São Paulo estava desaparecida desde domingo. A criança foi achada por um motorista no acostamento da rodovia BR-050 em Araguari, no Triângulo Mineiro. O menino teria ficado dois dias ao lado dos corpos antes de sair do veículo, acidentado em uma vala. A família, que é de Campinas, no interior de São Paulo, vinha sendo procurada por parentes desde as 10 horas da manhã de domingo. Eles desapareceram ao retornar de uma viagem a Rio Quente, em Goiás. Segundo a polícia rodoviária, o carro em que viajavam tinha sido visto pela última vez em outra rodovia da região de Araguari, rumo ao estado de São Paulo. Um usuário da via, da rodovia BR-050, ao transitar pela rodovia por volta das 5 horas e 50 minutos, observou uma criança na margem da rodovia, deitada. Observou que a criança estava molhada e a mesma reclamava de muito frio. David era amigo da família. Ele saiu de Caldas Novas, em Goiás, para ajudar nas buscas. Graças a Deus, o Benjamin estava aqui na beira da rodovia, uma criança de 5 anos, e foi salva. Deus poupou a vida dele. Os corpos de Alessandro Monari, de 37 anos, Belques da Silva Miguel Monari, de 35 anos, Samuel da Silva Miguel Monari, de 8, serão levados para a cidade de Campinas, em São Paulo. O tempo até fechou na tarde de hoje. Chegou a cair uma chuvinha tímida em algumas regiões da capital. Mas, de acordo com os meteorologistas, o calorão deve continuar em Belo Horizonte, pelo menos até o fim de semana. A Fernanda Pena foi às ruas saber como o pessoal tem enfrentado a alta na temperatura. O céu fechou, caiu até um chuvisco em alguns pontos da cidade. Mas o calorão... O calor não está de brinquedo, gente. Está feia a coisa aqui. A gente tem que tentar sair mais à vontade possível, né? Para aguentar o calor. Todo paramentado com esse calor? A gente já acostuma, né? O homem se adapta a qualquer clima, né? Desde que esteja precisando. Todo mundo reclamando de tosse, garganta, essa falta de umidade, né? Eu acho que pior é isso. E eu tomo muita água, mas eu tenho muito cansaço, diminui o apetite, diminui o sono. É fácil, não. E a previsão é de que as temperaturas permaneçam em alta, pelo menos até o fim de semana. Segundo a meteorologia, mesmo com o tempo mais nublado, os termômetros devem ficar acima dos 30 graus nas tardes da Grande BH. E podem chegar aos 34 no domingo. A gente está numa região influenciada por um sistema de alta pressão, que está jogando muita umidade. Então, fica essa nebulosidade assim, com uma sensação de abafamento. Isso é uma característica bem típica da primavera. Geralmente, os picos de temperatura máxima ocorrem nessa época do ano. Principalmente em meados de outubro, até início de novembro. São os recordes de temperatura que a gente observou aqui na estação até hoje, ocorrem geralmente nessa época do ano. Então, é bem típico de ocorrer em temperaturas na faixa dos 34, 35 graus. E as outras regiões do estado, será que fica quente também? Vamos ver no mapa a previsão para esta quinta-feira. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na zona da Mata, Sul e Campo das Vertentes. Parcialmente nublado com pancadas de chuva no Oeste e no Alto Paranaíba. Já no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, fica nublado com nevoeiros ao amanhecer. Em BH, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Os termômetros vão de 16 a 34 em Campo Belo. Ficam entre 17 e 34 em Serro. Em Salinas, registram mínima de 17 e máxima de 40 graus. E em Sete Lagoas, oscilam de 17 a 34 graus. Com a saída de cinco vereadores eleitos para os cargos de deputado estadual e federal, como é que fica a situação na Câmara Municipal de Belo Horizonte? Quem assume? O que muda? Veja na reportagem de Wagner de Oliveira. Dos atuais 41 vereadores da Câmara Municipal, 19 concorreram aos cargos de deputado estadual ou federal. Três parlamentares se candidataram a suplentes ao Senado. Quatro vereadores foram eleitos a deputado estadual e um ocupará uma vaga na Câmara Federal. Isabela Gonçalves de Miranda do PSOL assume a vaga da vereadora Áurea Carolina, que foi eleita deputada federal. Cláudio Santiago Félix de Jesus do PSD, conhecido nas urnas como Manil Félix, assume a de Dorgal Andrada, que foi eleito deputado estadual. Coronel Piscinini do PSB entra no lugar de Wendel Mesquita, que também assume uma vaga na Assembleia. César Gordin, do PHS, ocupará a vaga de Oswaldo Lopes, que também foi eleito deputado estadual. Ramon Batista Bibiano, do PMDB, irá ocupar a cadeira deixada pelo jornalista Rafael Martins, que também garantiu uma cadeira na Assembleia. Eu acho que não vai mudar muito, não. Mesmo chegando no meio da legislatura, mas com uma responsabilidade grande de trabalhar até o final dela, mostrando o porquê que eles disputaram a eleição. Ainda segundo o presidente da Câmara Municipal, os novos vereadores tomam posse a partir do dia 2 de fevereiro. Ele conta também que muitos dos suplentes que serão titulares já conhecem como é o trabalho do legislativo. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem as notícias do jogão de logo mais entre Cruzeiro e Corinthians pela final da Copa do Brasil. E ainda, opções baratas e de última hora para viajar no feriado de 12 de outubro. Nós voltamos já já. Agora é hora de esporte. O Cruzeiro enfrenta o Corinthians daqui a pouco no Mineirão pela primeira partida da final da Copa do Brasil. Lá no Gigante da Pampulha já tinha torcedor acampado desde ontem. Os cruzeirenses estão desde ontem à noite em vigília no Mineirão. Quase 3 horas da manhã, estamos aqui ainda. E aqui, ó, não vamos sair daqui não. Larguei tudo o que é te ver. Faço isso por amor. Em 7 horas da manhã, ainda estamos aqui. Não vamos desfrutar disso aqui é parceiro. Antes da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o clima é de confiança entre os torcedores do time paulista. Tem gente até chutando o placar. O empatezinho já está suado, mas eu acho que nós vamos ganhar de uns 2 a 1 aí, confiança total. 3 a 0, o empate seria ótimo, mas creio eu que vai ser 2 a 1, Romero fazendo gol na final de Corinthians campeão simples. Último treino do Corinthians, a imprensa pôde acompanhar somente o aquecimento. Quando começou a parte tática, olha só, portões fechados e câmeras desligadas. É o time paulista na briga pelo tetracampeonato da Copa do Brasil. O que não é mais mistério é se lateral direito o Fagner voltará ao time. O jogador era dúvida entre os titulares porque teve uma lesão na coxa, mas treinou normalmente. Já o Cruzeiro busca o sexto título da Copa do Brasil. Para chegar a esta final, claro, contou com as defesas milagrosas de Fábio. A experiência é sempre importante, né? Por ter vivenciado várias situações de bastante dificuldade, onde você teve que sobressair. Então isso aí gera uma confiança e também um exemplo a ser seguido, né? A cobertura completa desse jogão você vê amanhã no Alterosa Esporte, a partir de 15 para o meio-dia. Sexta-feira é feriado e tem muita gente que ainda pensa em viajar, mesmo sem ter planejado nada e com a grana curta, né? A boa notícia é que dá tempo e tem opções. Olha só as sugestões que o Jornal da Alterosa preparou para você. Feriado de Nossa Senhora chegando e esse ano vai cair numa sexta-feira. Ai, já viu? O pessoal já está fazendo as malas para aproveitar o feriadão. Mas como o dinheiro está curto, o jeito é fazer turismo aqui, pertinho de BH. A dica que eu dou é a seguinte, que agora, como está próximo já o feriado, você adquirir uma passagem aérea fica inviável. Então a gente sempre aconselha a viajar aqui aos arredores de Belo Horizonte. Tem muitas opções boas, como por exemplo o Iotim, né? No Iotim você pode ir e voltar no mesmo dia. Inclusive o Iotim é um lugar tão grande assim que você pode ir num dia e depois voltar no outro. E também, né, nas cidades históricas que nós temos aqui, Ouro Preto, Tiradentes, né? Logicamente as pousadas lá também já devem estar lotadas e algumas com preço até maior. Mas existem as cidades vizinhas. Por exemplo, próximo ao Ouro Preto você tem lá São Bartolomeu, você tem lá Vras Novas. São ótimas opções que as pessoas podem curtir nesse feriado agora, né? Para quem quer fazer o bate e volta em algum destino próximo, mas não quer ir de carro, algumas agências têm a opção dos ônibus de turismo. A gente tem os nossos passeios que vão e voltam no mesmo dia, tá? Vai com guia, a gente leva nos principais atrativos da cidade, você entendeu? São passeios bem interessantes, inclusive são passeios que são procurados por pessoas que vêm a Belo Horizonte. Porque aqui nós também estamos recebendo turistas, né? Nas ruas as malas ainda não estão prontas, mas o destino já foi escolhido. Nós vamos para o interior. Qual é a cidade? São Sebastião do Anta. A mala fica para a última hora. Sempre para a última hora. Para quem quer aproveitar o feriado e aliar diversão e esporte, também tem opção. Nós vamos para Oliveira. É esporte, bike e muita cerveja gelada. Tá feito o feriado? Tá feito o feriado. E como o feriado é de Nossa Senhora, a fé vai junto na mala. Nós vamos curtir o feriado, curtindo uma cachoeira linda, com as crianças, né? Que é dia das crianças. E não esquecer também daqueles que são católicos, curtir também a missa da Nossa Senhora Aparecida. Então é isso aí. Já termina aqui, mas eu te espero amanhã a partir de 7h20. Uma ótima noite para você e até lá.